o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do Léo Joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ver o que que acontece, na real já vamos ler aqui já, né, o tópico que eu mostro, Fabiola já ganhamos presente tá aí, ó aviso de manutenção de grande escala tá aí, publicado em 24 do 8 com atualização para o futebol 2024 realizaremos uma manutenção de grande escala nas datas abaixo manutenção de grande escala, 4 do 9 a 7 do 9, né então um menino outro dia tava na live perguntando pra gente, né, o grande Toxic Game tá aí a resposta, cara, já que você falou em lugar nenhum, ninguém falou né, que o jogo ia ficar fechado por 3 dias então tá aqui a resposta pra você né, provavelmente você tá na live aí você vai ver aí depois aí, né ou você já leu, né se você já leu, você agora acredita no que a gente fala aqui na live, né, cara com o compromisso que a gente tem com as atualizações, com tudo que a gente fala dia a dia aqui no jogo, né, cara eu acho que eu não abro live aqui pra ficar de lorota com ninguém, né acho que se eu ficasse falando uma pá de lorota de baboseira aqui, às vezes eu era levado mais a sério do que quando a gente fala as coisas tentando levar a sério né, então tá aí, né ela já avisa a manutenção de grande escala de 4 do 9 a 7 do 9 então tá aí a resposta pro nosso amigo lá, né o serviço será retomado sequencialmente de acordo com a área, tá aí agradecemos pela cooperação e compreensão como sempre o mesmo papinho da Konami, né compreensão, cooperação, compreensão, cooperação e a porra toda, tá ligado então tá aí publicado em 10 do 8 de 2023 em breve realizaremos uma manutenção de grande escala em em preparação para o Futebol 2024 a manutenção está programada para começar às 2 da manhã, né que é o horário TC, né se diminuindo 23 horas pra nós aqui do Sul-Americano pra nós aqui do Brasil, né do dia 4 do 9 que isso aí será num domingo pra quem não sabe dia 4 vai ser um domingo tava eu e o Osito outro dia era aqui na Cal nós calculamos isso aí o horário de encerramento da manutenção de grande escala será anunciado posteriormente de novo isso vai ser dia 7 né de uma quinta-feira mas ninguém sabe o horário, né aqui é negócio do volta online o servidor volta fecha volta fecha fecha volta volta fecha fecha volta né como diz o ditado né propósito da manutenção de grande escala para realizar o processo de transferência de bens do jogo e outros dados o eFootball 2024 terá atualizações de dados que refletem promoções rebaixamento de liga nacionais e transferência de jogadores grande merda né modo disponível disponíveis para durante a manutenção de grande escala né Futebol World Authentic é partida partida de teste fica disponível durante a manutenção observações observe que partidas contra usuários ficarão indisponíveis 20 minutos antes do início da manutenção de grande escala todas as partidas contra usuários serão anuladas quando a manutenção de grande escala começar agradecemos pela compressão né importante nomes de clubes e uniformes da liga brasileira tá aí ó atualização para ver 3.0.0 do eFootball 2024 terá alterações nos nomes e em vários designs dos clubes a seguir Esporte Clube Corinthians Paulista CRF Flamengo Clube de Regatas Flamengo Esporte Clube Internacional São Paulo Futebol Clube e CRF Clube de Regata Vasco da Gão esses dados serão substituídos por designs originais do eFootball os dados a seguir serão alterados nomes de clubes emblemas de clubes e uniformes se você já tiver contratado os jogadores ou técnicos em questão seus nomes e imagens não serão alterados no entanto você verá alterações nos dados do emblema do pretendemos reverter essas alterações e reintroduzir os dados de licenciamento autênticos em uma atualização no começo de outubro agradecemos pela paciência e esperamos que continue curtindo o eFootball o que que essa mensagem quer dizer né que eu sei que vai vir uma pá de cabaço aí do chat né eles ficam com a ave de mim mas é a verdade ô mano o meu Corinthians aqui não tá original não ô Flamengo você viu cara não tá mais curiforme original porra ô meu Internacional também não cara que merda cara ô meu São Paulo que porra cara ô meu Vasco da Gama também que lixo do caralho escreve o que eu tô falando pra vocês escreve o que eu tô falando pra vocês eu já tô avisando agora né o vídeo vai ficar no ar ninguém vai nem assistir esse vídeo e nem vai ver essa parte aí que eu tô ironizando essa merda aí mas escreve o que eu tô falando mas eles vão voltar eles voltam pra perguntar na live depois eu não valo porra nenhuma você vai ver vamos lá qual o próximo aqui prorroga como é que é prorrogação do período de distribuição de Lionel Messi vai lá decidimos prorrogar o período de distribuição da carta especial de Lionel Messi que se tornou o presente especial de Login em 20 do set de 2023 então é os filhos da puta criador de conta secundária né cara e a Konami só alimenta aí quando a gente fala aqui também na live porra esse cara aí fica falando merda é feita a teoria da conspiração que pra ele todo mundo ataca ele pra ele todo mundo é bugueiro pra ele todo mundo é criador de conta secundária é que pra ele não sei o que que pra ele todo mundo tá telando com ele é que não sei o que é tá aí é quando a gente fala a porra toda tá aí tá aí a Konami ela mesma alimenta a porra toda cara ela alimenta essa merda tá aí ó decidimos prorrogar é quem quer criar sua conta secundária pra criar conta de merda pra ficar telando com os outros já montando time forte em um dia toma o Lionel Messi aí ó sabe você que acha que perdeu a promoção do Messi toma ele aí ele é todo seu fica em paz você terá ele tá bom fica tranquilão tá aí grande Lionel Messi né período de distribuição né antes 20 do 7 a 24 do 8 agora era 20 do 7 agora é 5 do 10 ladies and gentlemen detalhe do presente Lionel Messi carta de jogador tipo distinguida presente é enviado diretamente a sua caixa de entrada confira a sua caixa de entrada para saber detalhes sobre a validade ladies and gentlemen ladies and gentlemen então tá aí são as três informações que a Konami soltou aí dentro da sua nota bora continuar aí né a nossa atualização bora ver aqui dentro do Dream Team Dream Team o que muda né entre eventos os eventos né World Wind Clubs contra a inteligência artificial de Elique que já tinha entrado aquela copa lá valendo moeda que é sem limite de elenco de força né de liga você joga com o time que tu quiser né então vamos dar uma olhada aqui World Wind Clubs tá aí né ganhe contratos aleatórios juntando pontos do evento deixa eu entrar aqui vamos ver o detalhe primeiro na verdade tá aqui ó né você vai ganhar os contratos né jogando aí usando o jogador pra bônus de jogador né o tipo ideal evento turnê de 23 do 8 a 30 do 8 até semana que vem né aí você pode receber desculpa aí rapaziada né você pode receber aí bônus de jogador usando o time da Premier League todos os clubes na real né todos os clubes aí que estão no joguinho da Konami você precisa fazer dessa vez agora não é mais não serão mais 6 mil pontos serão somente os 3 mil pontos tá aí rapaziada você ganhará os 60 mil GP e os contratos aleatórios né vamos que vamos e aqui é o das moedinhas né de novo né que você entra também com todos os clubes lá pra ganhar lá de novo né que agora é vencer né só vencer partidas a diferença é que agora esse aqui é só vencer partidas então não vai ter mais aquela parada de vencer as duas partidas lá não então esse aqui vai ser até rápido pra fazer tomara que a gameplay esteja boa né primeiro presente é um primeiro que você ganha é um programa de treino de habilidade o segundo dois programas de treino de habilidade e o terceiro 50 moedinhas então tá aí já mostramos aí aqui ó o clube Bayern de Munique terão ali 150 jogadores aí o o zagueirão aí Alguenthaler 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 né Alguenthaler Demi Keres volante de zagueiro e Pelelber como diz o meu parceiro Wesley grande Pelelber épico né então tá aí os jogadores Dubai entendeu Sérgio Buscas que tá na liga americana já aí vai ó Lai Cavanão já tá com a camisa do Boca quase virou 4ª estrela é deixa eu ver quem mais tem mesmo tá mostrando carta aqui volta ali o clube select aí World Wind de agosto né aí ó tá aqui estão aqui eles né Lionel Messi né 97 pega 100 de overall L. Ken com a camisa do Baia grande mitoma grande destaque continua sem destaque na verdade né o goleirão vicário aqui né e ele Nick Williams né o irmão do o Inak Williams né Ivan Marcano ele Minamino Bonaventura Di Lourenço de novo Baile e ele De Jong uma carta que eu nunca tirei né olha os destaques de cada um aqui tá aqui Lionel Messi né tinha do Lionel Messi aqui também a camisa do Miami hein cara quem diria e ele Hellicain bugadaço também só joga de centroavante não joga nem de segundo atacante mais brava a carta dele Bitoma bugador só joga por uma ponta de MLA de falso mate ali também goleirão vicário italiano vicário goleiro do Tottenham o Inak joga nas duas pontas baita cartinha mas aquela cartinha que a Konami deu dele é bem melhor né do Nico e ele Ivan Marcano joga de lateral e de zagueiro mas mais lento com a carroça né cara veteranasso aí veteranasso com as cartas que a Konami já deu do Porto é uma pena que não tem metidez senão daria pra montar o Minamino né Minamino aí que é bugadaço também porra completado dessa carta hein mano mate segundo atacante centroavante joga nas duas pontas também né grande Minamino Bonaventura contra o italiano ele já veterano bom de bola esse cara é bom de bola vai ser Bonaventura passe qualificadíssimo né joga de falso volante MLG mate MLE MLD ponta esquerda falso segundo atacante de falso ponta direita né cara cartassa também Bonaventura de Lourenço dispensa apresentações também né zagueiro lateral lateral direito e MLD tem baita carta também né é a vigésima quinta gésima carta do de Lourenço cartassa e ele né o baile aí que joga nas duas pontas ML e MLD joga de falso segundo atacante de falso centroavante também né construído e ele né cara nunca tive a carta dele pelo menos nas versões do WeFootball o De Jong né cara espero que a economia abençoe aí ele joga de zagueiro joga de volante de MLG e de falso mate né dispensa também comentários também a carta do De Jong muito bom jogador também beleza então tá aqui essas são as cartas continua aqui a do Liverpool a do World League Club daqui 10 dias né e essa aqui também que fica aqui com 10 dias também tá então basicamente é isso aí vamos dar uma olhada ali na nas condições vamos dar uma olhada nas condições dos jogadores bora ver se entrou alguma coisa na lojinha que não entrou nada na verdade né são as objetivas entrou mudou alguma coisa do Zoom mudou não continua não tem nada de objetivo aqui porque as vezes objetivos normais diversos a concluir né na loja também provavelmente não entrou nada jogadores né não entrou nada vai esperar a virada do jogo mesmo não adianta não tem nada aqui uniformes também não entra nada né uma loja que não serve pra nada tá nada mas né tem uma novidade aqui né pra quem não sabe né que são os novinhos especiais tá aqui ó o anúncio do eFutebol 24 em breve né o detalhe aqui é o funcionamento depois esperamos o começo do eFutebol 2024 daremos todos os dias um contrato aleatório épico World Wind Clubs uma lista de jogadores especiais com 5 jogadores épicos faleça seu time com os contratos aleatórios e prepare-se para o eFutebol 2024 o presente de login período de distribuição dos prêmios será de 24 do 8 a 4 do 9 então será de hoje até domingo antes do fechamento lá do antes do fechamento né do 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 servidor né serão daqui 11 dias né cara detalhe do presente um contrato aleatório é por World Wind Clubs presente de login atualizando todos os dias nas duas horas nas duas horas UTC você pode obter cada presente de login apenas uma vez por dia presente serão mantidos na sua caixa de entrada do dia que você recebeu até 4 do 9 então você será esse aqui será acumulativo tá então esse aqui será acumulativo quem gosta de acumular vai poder né acumular esses contratos aleatórios aí bom o calendário e detalhes estão sujeitos a alteração esse é um aviso prévio tá aí já tá avisado aí serão 11 giros basicamente é isso aí cara tá aí eu vou já mostrei isso aqui tudo já então vamos dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada ali no dos ah isso aqui também que foi prorrogado né promoção do do Messi lá que você ganhou o Messi na verdade esse aqui ela até tirou o banner do Messi aqui né provavelmente aquele banner vai aparecer pra quem não conseguiu pegar o Messi pra quem cria a conta agora né vamos dar uma olhada ali no vamos ver aqui o que jogadores aqui né as condições dos jogadores vamos dar uma olhada aqui as condições uma olhada aí ó Kylian Mbappé Taibé aí ó são eles 1251 né Mbappé Lionel Messi Kimmich Rudry Harry Kane agora o Harry Kane tá com a camisa do Baia Vinícius Júnior o Alisson o Ederson Marquinhos Van Dijk De Jong Ocimen Oman Valverde Odega Bellingham Olden Ode Varela Pedri Son Modric Esquilina Lautaro Ludger Bruno Fernandes Imobile Thomas Thomas Mide Taí o Sommer Com a camisa Da Inter Também Taí ó Grande Sommer Com a camisa Da Inter Inclusive ele já até mostrou Acho que foi ontem Ontem de ontem Os caras que a gente sempre falou Ta todo mundo agora aparecendo com as suas respectivas camisas Taí o Hellcannon com a camisa do Bayern de Munique Lionel Messi Lionel Messi Aqui também agora Com a camisa do Miami Grande Lionel Messi O ponto do Sommer 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 Dembélé Também Já ta com a camisa do Paris Taí o Grande Osuma Dembélé Alessandra é muito fã dele Cross Olha o Luiz Dias Virou 5 estrelas Também Fabricano Ta normal ou inconstante? Inconstante Ieza Blaubic Jotas Leroy Sané Leão Deca Rice Já mostrei Davos Wenzel Diaby também mostramos Chaumeni Mainan Kuretsuka Udokan Camisa do Bayer Ou do Bassa Bassa Tully Tomás Partei Saindo é o Blue Robertson Walker Nae Simon Rabiot Jota Davids Volta pro Lili O Lili agora Davids Pugadaço também Lamsdale Romero Delinsky Ben Eder Chesney Manuel de Maria Cavarral Ovasik Evrij Mattson Anguissar Martini Zapata Giroud Zeko White Tem mais O Onana Já tá com a camisa Monster United Pop Manus Akanji Continuou com essa camisa cinza de fundo Não tá mais com a camisa do Axelof City também não é licenciado Edson Cavani Tá aí agora com a camisa do Boca Júlio Dark Williams O Vicario que tá especial Douglas Luiz Então tá aí São esses aí os jogadores em boas condições A e B aí É 1.251 Jogadores Beleza Oh caralho Vão em falsa Em mais condições Caralho Goitão D e E Aqui Jogadores D e E são eles Tonale Iannikasco Rashford Lorente Martinelli Richarlison Pickford Isandro Martins Rui Patricio Robert Sanchez Meret Tomiasu A Callister De Zaze Davissoria Insigne Tagliafico Alex Berenguer Dimitrovic José Lu Meu Deus O Lu Tirei essa praga E E Paulo Lopes E 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 Esse carinha Aqui Tem uma cartinha Interessante Esse maluco Agora esse Plaza Marucic Silvestre Armani Ochoa Izi Palazon Perama Bom jogador Também Fernandes Né O Nacio Né Gilman Não sei quem é Não Que nome é Esse Eubi Andrés Pereira Passou Quiro Mas eu gosto Dele Monstro Joga demais Céssne Vou nem ver Esse nome Sacanagem Tá de sacanagem Isso aqui É pegadinha Não Não Isso aqui É pegadinha Vou nem ler Esse aqui Não Gordão Gordão Cerve O Marcos Brazio Ó O Eduard Sem medo Bugadu Volta pra casa Sem medo Portu De menos O mexicano Saiu lá Alpenites Jope Robson Tá aí São esses jogadores Galera Em más condições Essa semana São eles 837 Jogador Tá Olha o João Gomes Monstro Saga Tadeu hein Cara Mas Que tanque Esse moleque Aí Três estrelas Ou duas estrelas Três estrelas Galera Duas Guevara Grande Guevara Pra Navarro Por aí Galera São esses Os jogadores Em más condições Semana Como eu falei Né São eles 877 Beleza Então É isso aí Rapaziada Esse aí É o Atualização Semanal Aí Desta semana Tá Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like O seu like É importante O vídeo vai estar No Youtube A partir das 20 horas À noite Então Quem assistir Deixa o like Deixa o seu comentário O que achou Essa Esmola Da Konami Esperando Atualização Semanal Né E 11 giros Praticamente 11 dias Ela até fala Aqui 11 dias De giro grátis Pra quem sabe Você tirar Algum jogador Beleza Eu sou o Chorão Que vos fala Aquele abraço Fui Tchau Tchau